Orquídea Cataleia sem frisador Esse conteúdo é o que eu vou trazer para vocês hoje Uma belíssima montagem se você utilizar frisador nenhum E no final a gente vai ensinar vocês a montar um arranjo Bem bonito, prático, econômico para ajudar na sua renda e na sua casa E vamos deixar o molde aqui embaixo na descrição do vídeo Olá, se você não me conhece, eu sou a professora Jace Bem-vindo ao nosso canal Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo Ative o sininho de notificações Para que você receba todas as notificações dos nossos vídeos aí na sua casa Deixa aquele like já para fortalecer o vídeo Compartilha para que suas amigas possam nos conhecer também E se você quer que o seu comentário apareça aqui no nosso vídeo Deixa um comentário aqui para mim E sem mais delongas, vamos para a aula! Bom gente, vamos lá por início a nossa aula de hoje Primeiramente eu quero agradecer a vocês Que estão compartilhando os nossos vídeos Para que outras pessoas possam assistir também Muito obrigada, estamos muito felizes Quero agradecer também aos likes que vocês estão dando Aos comentários A vocês que chegaram agora, os novos inscritos E estamos muito felizes por vocês Sejam bem-vindos ao nosso canal Vamos começar a aula Carlos Mocão diz Adoro os ensinamentos de vocês Vejo todos os vídeos Vocês são ótimos professores Obrigada, que Deus abençoe vocês Logo vou te ligar para eu comprar os frisadores Muito obrigada, seu Carlos, pelo comentário E se você, como seu Carlos, quer saber o orçamento de frisador O contato está aqui embaixo Você só chama a gente no WhatsApp Diz os modelos que você quer Que a gente te passa um orçamento E a gente envia para qualquer lugar do Brasil Vamos agora mostrar os moldes Gente, esses moldes aqui Vão ser os que eu vou utilizar Ele está na descrição do vídeo A gente escaneia ele De uma maneira que Assim que você imprimir Ele já sai do tamanho natural Tá? Então na descrição Onde é a descrição do vídeo? Aqui do lado tem uma setinha Você clica nela E vai aparecer a descrição E lá vai estar os moldes Assim que você clicar Vai abrir o link E é só você imprimir Ou na sua casa Ou no Alan House Estou explicando isso Porque teve pessoas que teve dificuldade No vídeo anterior Então já está esclarecido aqui Para vocês nesse vídeo Esses moldes vão estar aqui embaixo No link Vou fazer Vou montar aqui a orquídea Da minha maneira E você monta aí Da sua maneira, tá? Os moldes que eu utilizei Como eu falei Está aqui agora no EVA Eu não vou riscar Porque riscar vocês já sabem Né, gente? A quantidade de cada um Vai estar Vai estar no desenho do molde Quando vocês forem imprimir Eu vou mostrar para vocês Como eu pintei agora o meu Para vocês terem a noção Da tinta E o formato, tá? A cor que eu usei A foto aí Como vocês estão vendo Dela, ela é verde Aqui o meu emborrachado Ele é verde também Só que a tonalidade Quem vai dar São vocês, tá? Vocês podem passar aqui Um branco Para clarear mais um pouco Um vermelho Para escurecer Quem diz um tom é vocês Até mesmo porque a orquídea Ela tem milhões de espécies E várias tonalidades Diferentes da outra Então a pintura Fica ao seu critério Esse tom aqui de tinta Eu vou misturar Para vocês agora Como foi que eu preparei, tá? Aqui eu vou usar A tinta base de água Amarela Vou colocar aqui Algumas gotinhas E em seguida Vou colocar aqui A azul Separada aqui Num lugarzinho, ó Só uma gotinha Porque o azul Ele é muito escuro Então se você Mesclar aqui Muito vai ficar escuro E eu quero nesse tom Vou só encostar O palito, gente A pontinha do palito No azul E vou aqui, ó Misturar Com o amarelo E ó o tom que ficou Tá vendo? É esse tom Que eu quero passar Aqui Como foi que eu pintei Essa pétala? Essa daqui Que é o miolinho dela Eu peguei o dedo mesmo, gente Não usei pincel Nem nada mais Peguei o dedo na tinta Vou tirar aqui o excesso E vou colocar aqui Espalhando, ó Só a esfumação da tinta Ó, o tom já mudou Tá vendo? Vou fazer aqui Aqui como essa parte Da pétala É a que vai mais aparecer Eu vou começar a pintar Daqui pra dentro Aqui eu coloco a tinta E venho espalhando ela Com o dedo mesmo, gente Pra dar mais um efeito natural Mas se você quiser pintar Com a esponja, viu? É só pra você Esfumaçar, gente, ó Pronto Já Esfumacei ela É só pra alterar Um pouco essa cor Dela Ok? Pronto Ao fazer isso Essa daqui Tem um detalhe O resultado dela, ó Como elas ficam Aqui Estão vendo? E aí A gente vai frisar Essa daqui Tem um detalhe Vai dar um detalhezinho Até Do miolinho pra cá Com o palito A pontinha do palito Se você quiser fazer com o pincel Você pode Mas vou fazer aqui Vou utilizar o palito Que nem todo mundo Tem um pincel fininho em casa Vou Vou Marcar daqui Vou primeiro Fazer uns riscos Dá pra ver? Uns riscos daqui Pra cá Assim, ó Tirar aqui o excesso Essa tinta também Foi a base de água Agora eu vou puxar Ela pra cima Enlarguecendo ela Aqui eu tô Escurecendo a tinta Ó Tá vendo? Olha o efeito Que ela vai dar, ó Tá certo? Então vocês façam isso aqui Na pétala de vocês Com o pincel Eu estou usando o palito Porque muita gente Não tem um pincel Fininho em casa, né? Vamos agora Começar a modelar Essas pétalas Pronto, gente A ideia toda aqui É pra você trabalhar Sem frisador Mas a gente pode Colocar os acessórios Pra ela dar Uma tonalidade mais natural Eu fiz essa armaçãozinha aqui Com arame 18, ó Não tem o segmento Só dei uma curva nele Pra fazer isso aqui, ó Tá? Então eu vou aquecer A minha pétala A sanduicheira aqui Já está quente Vou aquecer ela Aí você faça aí Com o arame que você tem em casa O que você quiser utilizar Pra dar esse efeito Olha, com a pintura pra cima Vou segurar aqui E vou fazer dessa forma Segurei Vou marcar aqui Tá? Dessa forma aqui Olha, como ela já Dá um efeito legal Aí aqui Antes dela esfriar completa Eu dou umas puxadas Pra não ficar muito Marcado esse miolinho Dela não Tá vendo? E ela fica assim, ó Aqui ainda vai ter Um segredozinho Mas a princípio É esse modelo Depois Vou fazer essa daqui Que vai ficar em cima Essa aqui vão ser duas Esse modelo aqui Você só vai pegar O polegar E apertar aqui O meiozinho dele, ó Só isso E ela vai ficar assim Dessa forma, tá? Esse daqui Também vai ser aquecido Esse modelo Veja que ele já É diferente da outra Você só vai dar Com o polegar No meio dele Aqui, ó Aqui Pronto E ele vai ficar assim Parecendo uma colherzinha mesmo, tá? Assim Dessa forma Esse daqui Não vai pra sanduichinha Agora Depois de você ter feito Esse processo Essa daqui já está pronta Patrício Levi Maciel Rodrigues Levi Comenta Obrigado E queria muito Essa flor sem frisador Você arrasou Ele tá se referindo Ao vídeo anterior Que a gente gravou Da trombeta de anjos Sem frisador Se você quiser aprender E você não viu esse vídeo Tá aqui no nosso acervo Alisson Filme diz Adorei essa flor Sai a rodada Parabéns Muito obrigada Alisson pelo comentário Gente A folha Também aqui Vocês vão Só esse design Aqui Dela fininha Ela vai ser aquecida Também Na sanduicheira Tá Aí aqui você só vai apertando O meio dela Dando uma noz Apertada Assim pra ela ficar Natural E caidinha Ela vai ficar Dessa forma aqui Caidinha assim Certo Aí aqui Olha Vocês vão fazer A quantidade Que vocês quiserem Essa pontinha aqui Vocês podem tirar Pra ela dar Uma naturalidade Maior Aqui ó Próximo processo Que a gente vai fazer Essa vocês viram Que eu não coloquei Ela na sanduicheira Porque ela é na chapinha Vocês vão usar A sanduicheira E a chapinha Pra dar um efeito Nelas Pronto gente Olha Essa parte arredondada Aqui é o que vai aparecer Mais dela Essa parte não aparece Então você começa Daqui ó Aquecendo com a chapinha E dando a curvinha Pra cima e pra baixo Os beliscões nela Você aquece A pétala aqui Aí você vai Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Como esse pra cima e pra baixo Vou fazer Mais próximo da câmera Pra vocês verem Você vai pegar Essa pétala aqui E você vai dar Um beliscão Aí aqui Você já vai dar O oposto Beliscão pra cima Beliscão pra baixo O movimento É esse que você vai fazer Você só vai ter o cuidado Pra você não rasgar Essa pétala Não precisa você Colocar força Ó Essa foi pra baixo Essa vai pra cima Essa foi pra baixo Essa vai pra cima Aqueles beliscão Que a gente dá Nos filhos da gente Quando eles estão aperreando Só que aqui Você vai fazer várias vezes Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Eu tô falando isso Mas é brincadeira Esses beliscão Era na época da mãe da gente A gente é outra geração Será? Enfim Pra cima Pra baixo Pra cima E aqui Olha o efeito Que ela vai dar Tá? Essa daqui Você vai aquecer A chapinha nela Só nessa lateralzinha Aqui ó Vou aquecer aqui Um pouquinho do lado E em seguida E em seguida Já vou aquecer Do outro lado É só pra você Dar uma boleadazinha Nela pra trás Assim Ok? Vamos agora Pra essa daqui Beliscões De novo Tá? Agora esses beliscões Você nota Que ele vai ser menor Porque tá vendo Essas pontinhas Vão ser nela Que a gente vai dar Então ele já vai ser Um pouquinho menor Pra cima Pra baixo Pra cima E assim Você vai fazendo Olha Tá aqui Olha Ela vai ficar Assim Tá? Tuca Tuca Diz Gratidão Não coloca os comentários Na tela toda Atrapalha a aula Quando eu coloco Comentário na tela toda É pra vocês mesmo Visualizar ele melhor Aí a gente para a aula Pra dar o comentário A gente não continua A aula com comentário não Tá? Agora essas pétalas aqui A gente vai colar Cabinho nelas Eu vou colar Arame nelas Porque elas vão me dar Uma liberdade De movimentar as pétalas Por isso que eu coloco Arame Tá? Porque por exemplo Essa daqui Se eu quiser deixar ela Mais curvinha O arame vai permitir Onde eu posicionar ela Ela fica Mas se você não quiser Você não coloca Mas eu indico Que você coloque Aqui essa eu vou colar Mesmo da ponta De cima até embaixo Essa eu também Vou colocar O arame De cima Para baixo Essa daqui Só foi o movimento Que eu coloquei O polegar Você sempre cola Centralizando ela Aí já essa Que eu fiz Esse movimento Aqui com o dedo Você vai colar Só daqui Para baixo Porque se você Colar toda Vai tirar Esse formatinho Aqui ondulado Então é só Daqui para baixo Loja 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 Muito linda Bom dia Gostei muito De como a pintura Do EVA Eu trabalho com EVA Vou pintar Amei Gente Ela está se referindo A essa tinta Base de água Que eu estou começando A trabalhar com ela Agora Pode pintar Ela não desbota Ela não sai Você pode depois Passar um paninho Úmido no EVA Que ela não vai se desmanchar Olha Só No meio E essa daqui Você vai colar Daqui para baixo E já estão coladas As minhas pétalas A folha Eu não vou colar Porque ela é tão fininha E ela já deu a curvatura Então não há necessidade De eu colar ela Aqui Vamos para o próximo passo Sandra Medeiros diz Vocês são mil Mesmo Parabéns Gostaria de saber A numeração Do fio de nylon Desde já Agradeço O fio de nylon Você Para substituir Esse daqui Que a gente utiliza Você pode usar O 025 Ou O 050 Fica ao seu critério Que você tem aí Na sua região Pronto Gente Agora vamos para o miolinho Tá Eu vou fazer de biscuit Mas você faz com Que você tiver aí Em casa Na sua casa Aqui Você vai fazer Uma bolinha Uma bolinha Bem redondinha Após fazer isso Você vai colocar Ela no seu apoio E vai achatar Essa parte de baixo Então você vai apertar Da maneira que ela Fique achatada Você vai apertar Da maneira que ela Fique um pouquinho Achatada E vai boleando Aqui em cima Ao terminar De você Ao terminar De fazer isso Você vai com o dedo Mindinho E vai colocar Dentro Dessa bolinha Que você fez Empurrando Ele Para dentro Você vai modelar Aqui como se fosse Um capacete Gente Aqui você vai Beliscar Do lado Beliscar Do outro Aqui E aqui Essa vai ser Minha frente Também Eu vou dar Beliscada Vai parecer Tipo uma vasilinha Oca E aqui em cima Você vai tentar Bolear Mais um pouquinho Vem com um pedaço De biscuit Do mesmo tom Ou de um tom Diferente Você que sabe Faz uma bolinha E achata ela Só para dar Um alto relevo Aqui em cima Como essa vai ser A minha frente Eu vou colocar Essa bolinha Que eu fiz Aqui Só isso Tá? Ah já Se eu não tenho Biscuit Pega uma bolinha De isopor Faz uma bolinha De EVA E coloca aqui Que também Fica legal Porque esse miolinho É só para Ficar Na base Da pétala Aí você Vem com o cabinho Passa um pouquinho De cola E já coloca Nessa posição Aqui ó E ele vai Ficar assim Vai ficar Nessa posição Aqui Depois de pronto Ele vai dar Esse efeito Assim ó Como é que eu Coloquei ele aqui Vou mostrar Para vocês Pronto gente A mesma mistura De tinta Que eu fiz Para as pétalas É que eu vou Pintar esse miolinho Venho aqui Com o dedo Passo nas laterais Dele aqui Essa parte Do alto relevo Que eu coloquei No final Ela vai ser vermelha Então não vou Pintar ela Vera Silva Comenta Flor Eu nunca vi antes Mas amei Ao vê-la Como sempre falo A suflorista Supera a minha expectativa Muito obrigada Vera Pelo seu comentário Aí aqui Depois você vai Pintando Ó Pinta as laterais Aqui da frente Também E aqui em cima Naquele alto relevo Eu vou pintar Com a pontinha Do palito Pronto E ela fica Dessa forma Ó Como é que ela Vai ficar Aqui na pétala Vamos agora Para a montagem Da flor Iracema Iracema Zimão Mascoff Comentou Achei você Agora Estou adorando Com certeza Vou seguir vocês Muito obrigada Pelo carinho E seja muito Bem-vinda Conceição Rocha Como sempre Professora Jace Arrasou Não sabia Que esta flor Tinha variedade De cores Tem A nossa Trombeta de anjo Tem muitas cores Muito obrigada Conceição Pelo comentário Também Pronto Gente Vamos para a etapa Primeira etapa Que é a do miolo Essa pétala Junto com o miolinho De biscuit Vou mostrar para vocês Como é que a gente Vai colar Essa pétala aqui Você vai dar uma inclinada Nela para frente Assim Ela vai ficar assim Em seguida Você vai vir encaixar O miolinho nela Quando você terminar De encaixar Esse miolinho nela Você vai puxar Essas laterais aqui E vai colar E ela vai ficar Dessa forma Tá Em seguida O resultado dela É esse Ok Pronto Ao fazer isso Você vai pegar Um arame 18 Vai dobrar A pontinha dele E vai colocar aqui E amarrar Já se eu não tiver linha Você pode colar Mas o arame 18 Você passa uma fita Faz qualquer coisa Para ele ficar aqui Porque é ele Que vai dar sustentação A essa flor Quem não sabe Amarrar E quer aprender Segura a pontinha Do uma Do uma Do uma Três Quatro voltas A princípio Para ficar Bem segura Vai ficar Nessa posição A segunda Pétala Que eu vou colocar É essa daqui Eu vou colocar Amarrando Deixando um espaço Zinho do arame Para cima Dou um espaço Zinho do arame Uma Duas Três Voltas E já vou incliná-la Para o lado Olha a facilidade A liberdade Que eu tenho Com o arame Vou colocar A segunda Pétala Na mesma altura Que a primeira Dou Uma Duas Três Voltas E olha aqui A inclinação Dela Ó Certo Estão vendo Vou para a terceira Pétala Essa daqui É aquela Que eu dei Ondulação No meio Dela Ó Vou colocá-la Aqui Atrás E dou Uma Duas Tá vendo Esse espaço Aqui Vou puxar Para cá Ó E para cá Só para cobrir Um pouquinho Esse espaço Olha a liberdade Do arame Que eu tenho Essa daqui Que é a Quarta Quinta pétala Vou amarrar Nessa posição Zinha E já inclina Ela para a frente Dou Uma Duas Três E na outra Do mesmo jeito Um Coloco aqui E dou Uma Duas Três Finalizada Quase Já desço A linha Aqui Porque eu não Vou mais Ter necessidade De amarrar Volto E dou A laçada A laçada Você pode Dar uma Volta E passar A linha Por dentro Dela E puxar Faz isso Duas Vezes Até você Certificar Que ela Está segura Vou cortar Esse excesso De linha E agora Vou só Organizar A minha Orquídea Vamos lá Essa pétala Vou colocá-la Mais pra cá E vou dar Uma seladinha Pra trás No arame Essa pétala Vou colocar Mais pra cá Também Vou dar Uma seladinha No arame Essa aqui Não precisa selar Porque ela é reta Mesmo Agora Essa daqui Sim Essa vai Ficar Do lado Vou centralizar Mais essa E essa Do outro lado Bom gente Essa pétala Aqui Como vocês viram Puxa ela Bem pra cima Eu só dei uma Organizada aqui O arame É o que ele me permite Fazer Ele me permite Dar ondulação Uma naturalidade Mais na pétala Encaixei essas duas Aqui E o efeito É esse aqui Essa daqui Essa parte de baixo Fica parecendo Mesmo esse espaço Pra ela ficar Mais natural A cor Ela dá uma tonalidade Ela muda totalmente A visão dela E essas folhinhas Aqui Eu poderia colocar Só embaixo Aí vocês me perguntam Já por que você coloca As folhinhas em cima Gente É pra dar um contraste Olha como ela fica Bonita Eu vou colocar aqui Claro Eu não vou colocar Muita Mas eu vou colocar Algumas Porque eu acho Que quando você Coloca a folha Aqui em cima Na flor Ela destaca mais Olha que eu colei Aqui ó Vou colocar Outra assim Pra ficar aqui Também Vou colar Aqui do lado Pra umas Ficar com a ponta Mais alta Mais baixa Aqui ó Aqui em cima Ela já dá Um contraste Onde ela encaixar Aqui eu colo Ela Olha Aqui eu já coloquei Essa nessa ponta E vou colocar Mais uma Aqui ó Essa daqui Eu vou colocar Dessa forma Só aparecendo Essa pontinha Então vou colocar Aqui Vou passar cola Aqui Vou colar Aqui embaixo E essa pontinha Eu vou encaixar Na flor E encostar Na flor Aqui com cola Pra ela aparecer Também Pronto Então gente Agora eu vou dar O próximo passo Que é a montagem Do arranjo Vou organizar ela E na próxima vez A gente já vai voltar Com o arranjo Montando com vocês Bom gente Aqui eu coloquei Três folhas Mas se vocês quiserem Vocês colocam mais Se você quiser fazer A folha mais larga Também você coloca Ó aqui atrás E ver o acabamento Aqui Como a alquídea Não tem sépula A própria folha Fechou O acabamento Aqui ó Tá vendo A própria sobra Da folha Fechou Então agora A gente já vai começar A montar O nosso arranjo Rosilene Michele Vinc Comentou Ficou muito linda Parabéns pela criatividade Gente Rosilene tem um canal Aqui no Youtube Também Entra no canal Dela também Que com certeza Você vai gostar Das aulas dela Eu particularmente Gosto muito Maria Edilene Também comentou Gosto muito Do seu trabalho Porque você explica Muito bem Também sou iniciante Maria Edilene Muito obrigada Pelo seu comentário Aqui também Muito obrigada Pelo carinho Gente O que vai dar naturalidade Nesse arranjo Vai ser também Uma das coisas É a folha Você nota Que essa aqui Eu já coloquei Pra baixo E essa daqui Eu coloquei Pra cima Isso aqui Dá uma naturalidade Maior Nesses espaçozinhos Aqui ó Tá vendo Essa pontinha Tá pra cima E essa tá pra baixo Então você pode Brincar dessa forma Na sua colagem Das folhas Porque dá Naturalidade maior Aqui nessa Mesma flor aqui Que a gente montou Na alquídea Essa eu coloquei Essa eu coloquei E a pétala dela Mais pra dentro E essa mais pra fora Tá vendo Podem fazer uma maior Ou menor Porque ela fica Porque ela fica Até mais natural Vou agora Para o miolo Aqui eu já montei A haste Só coloquei Uma em cima Da outra Esse miolinho Eu montei Pra fora E esse daqui Eu montei Pra dentro Os dois estão Certo Você monta A sua maneira É só inverter Essa pétala Você coloca Pra fora E essa daqui Você coloca A inversa Olha A pétala Do miolo Essa tá Numa posição E a outra Está na outra Aqui eu já montei A haste Vou virar Pra vocês verem As folhas Atrás Só fiz colar Tá aqui A haste Já tá feita Essas folhas Eu coloquei O aramezinho No final Só pra ela Me ajudar Até a altura Na flor Pra ela ficar Mais cheia Assim Agora vou Para a montagem Do arranjo Esse jarro Aqui já tem O vídeo dele Ensinando eu decorar Esse jarrinho Aquele de plástico Comum Essa saia Aqui Que tem A argila E a brita No jarro Eu também ensinei Não dar trombeta Vai ficar no final Desse vídeo Pra você Quem ainda não assistiu O vídeo Da trombeta De anjo Aí esse jarro Aqui também A aula Que eu ensinei Ele A decoração Dele Dessa forma Eu vou deixar No finalzinho Do vídeo Tá Nádia Maria Diz Tem como Colocar o molde Dessa rosa Trombeta E a folha Por favor Gente Não só Os moldes Que a gente Trabalha Nos nossos vídeos Fica na descrição A maioria Tá Então Do vídeo Anterior E desse Vai estar Aqui Pra vocês Verem Esse arranjo Aqui Você pode Deixar Ele de canto Ou de centro Porque ele é baixinho Amarrei Aqui Os arames Passei a fita Tá Aqui E só vou Colocar Gente Nessa posição Olha como É que ela É um arranjo Com duas flores Só A beleza Que ele dá E claro Aqui Pra não Mostrar argila Vou colocar Mais brita Pra cobrir Bom Gente Olha aí O acabamento Das folhas Dele Ele ficou Assim Lindo Né Um arranjo Desse Eu gastei Uma média De menos De 5 reais Com jarro Com tudo E você Pode vender De 25 A 30 reais Na sua Região Tá Eu gastei Menos de uma Folha De EVA Se for Calcular Tudo A brita Isso é um Valor Isóleo O jarro Também foi Baratinho Espero que Vocês tenham Gostado Fiquem Com Deus E até A próxima